Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Infelizmente, após um gravíssimo acidente, pai, mãe e filha bebê faleceram. Eu já te conto maiores detalhes, mas antes eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo e também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. As vítimas foram identificadas como sendo o condutor do caminhão Juvenil Gonçalves da Silva, de 35 anos, e sua esposa Edilerem Dertiene dos Santos, de 34 anos, além da filha do casal, uma bebê de apenas um ano de idade, identificada como Júlia Beatriz Silva dos Santos. Eles são da cidade de Rio Verde, porém, o grave acidente aconteceu nesta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, em Goituba, Goiás, após a carreta, carregada de adubo, cair de uma ribanceira. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixo os meus sentimentos à família das vítimas nesse momento tão triste. Não esqueça de avaliar o vídeo com um like, compartilhe com alguém, deixe um comentário e também a sua inscrição, que é muito importante para o crescimento do canal. Tchau, tchau e até a próxima!